FITNESS Coloca o capacete que lá vem pedra Chama! Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer socadão sentadinho e rebolada Vai ser papá, papá Pra nessa malvada Ela só quer socadão sentadinho e rebolada Vai ser papá, papá Pra nessa malvada Ela só quer socadão sentadinho e rebolada Vai ser papá, papá Pra nessa malvada Ela só quer socadão sentadinho e rebolada Vai ser papá, papá Pra nessa malvada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Ela só quer socadão sentadinho e rebolada Vai ser papá, papá Pra nessa malvada Ela só quer socadão sentadinho e rebolada Vai ser papá, papá Pra nessa malvada Ela só quer socadão sentadinho e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Pra tocar no verão, no seu paredão Vai! Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá